E aí gente beleza bom bom bom, hoje estamos aqui para trazer mais vídeos que como todos, como sempre, novamente galera, estamos aqui no Istambul, enfim, novamente, é que eu estou meio que, é, eu peguei um, peguei um, meio que eu não sei se desculpeado, né, e eu estou muito bem, eu tenho que ir lá, sabe gente? Enfim, hoje estamos aqui para jogar o Istambul, como tem sido nos últimos vídeos, né, o último vídeo foi de meia hora, meia hora, e foi receber o ganho do vídeo, velho, foi muito engraçado, e hoje estamos aqui no Istambul, pela Steam, assim, nossa, mano, eu joguei esse jogo, assim, pelo computador, tá muito legal, então bora fazer uma partilha, bora jogar uma partilha, e vamos lá, quem não se inscreveu, é, na verdade, é, deixa o like, se inscreve no canal, e não esquece do like, se inscreve no canal, é bom que é importante compartilhar o canal, também, e assim... vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, é que é que, o bom é que, como os baguljam para eles, é, então é, que é, então, tem que. Aí ó, essa coisa vai me atrapalhar esse vento... Esse doente me atrapalhei! Mas vamo lá, vamo lá Eu já ganhei 4 metros Eu trajo um block вместе Nossa! Faço um barulho aqui Eu vou tentar fazer essa barulha Consegui! Nossa senhora, consegui Nossa, eu nunca sei que ia conseguir Onde a gente veio esse teste? é que teve um previso aqui rapidinho né, eu sei que teve um previso vamo lá, essa menilha que desmovem, essa é minha, é minha mas vamo lá, vamo ver aqui, mas eu vou sair, eu tô pra ir sair eu tô pra ir sair mas vamo lá, vamo lá, bora lá, bora lá, vamo esperar todo mundo passar aqui aí eu vou com vocês que isso, o cara saiu mano, o cara saiu no meio do nada que isso, olha isso, o cara o cara, o cara, o cara saiu, o cara saiu no meio do apartido o cara passou e saiu mano, meu Deus eu sou o único que caiu né nossa, o PHD, o PHD, o PHD quase passou HD2, calma do cara, HD2, calma do cara meu Deus do céu velho vamo lá, vamo embora, vamo embora, vamo embora porque eu não sei, eu tô sem vídeo né, como vocês podem ver porque eu já tô, eu ia fazer 4 dias hoje né e eu vim com a nossa caninha 1,7 ou 2,9 no dia do vídeo, eu fiquei com o que tá tá nisso, é quase que eu bloquei 10 tô ruim, tô ruim ainda mais tarde mas dá pra ficar bem melhor que outro dia, a garganta, nossa a garganta chegou no ponto que 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 isso mas bora lá, bora lá será que a gente vai jogar uma garganta curua vamo embora, vamo embora vamo embora que eu tô tentando essas tabulas não, ainda mais esse lindo pinho de gente aqui mas vamo embora, vamo embora, vamo embora vamo embora, vamo embora vamo embora, vamo embora vamo embora, vamo embora ah não, não deu certo não deu certo era só o boxeador aqui ou o lutador não sei ah, passou, ixi nossa, não deu sorte tem 7 só que mais 1 é a mim a mim olha nossa, eu consegui fazer uma uma vitória no como que é o roney drop eu achei muito legal vamo embora, só não quero que caia a lei pode ser nossa, posso do off set ou outro pode ser ai ó que matinho ah não que matinho eu ganhei umas 2 vezes a 3 meses então é que eu tô confiante vamo embora, vamo embora esse aqui tem que pegar assim sem 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 vamo 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 cadê o cara sumiu cara vamo A ponteira abaixava, não ganhei, eu acho, nossa, quase não perdeu a ponteira, ae droga, ah não, 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 é, pontei, sucuma, ganhei, ganhei, ganhei isso, não sai com a sucuma, nos bloqueina sobre a primeira vitória de peneira, sucumba, sucumba, receba, testemunha, a gente tava vendo um filme aqui na escolinha mas vambora, vamos a mais uma partубina, a reconciliation eu já volto então vosso a não consegui resgatar coroa velha, eu não acredito, meu irmão, eu tô com veo agora eu tô com voa, ah mano esse遊戲 tá bugando, ela tá aqui como tá minha conta eu era pra ter 5 coroas já né eu tenho essas esquinas aqui quase que eu ganhei lendária mas não é uma lendária porque não dá pra vincular aqui na conta do google e no facebook vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá essa coroa linda ai droga, droga, droga , droga vai pro jogo a ver com tava a gravação room um box aí ai 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 ae vale eins ooo wing eu tô nossa eu tô bravo no seu bicho não tô bravo se eu não tô perto eu tô bravo caindo ai é muito engraçado nossa cê acabou vambora 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 passei nossa é muito engraçado ai é nossa eu sei que é o cara vambora vamo ver esse cara T-Arv T-Arv olha isso nossa tem HDIT tá ai muito engraçado o cara da porta como o bing o machines e olha o Jardim deixa eu ver como é que vai virar a gravação a gravação ta boa né ah lá eu consigo ouvir da vocês tão vendo né eu já saindo bem gravação meio de 3,4 vou passar esse vídeo hoje porque não posso ficar sem vídeo assim vambora 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 qual 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 ah não ah nossa meu deus achei que era final ah nossa ah nossa droga que porcaria ta mas vambora ai pessoal vamos detonar esse jogo aqui vai virar eu perdi uma já quase que a gente ganhou vambora vou virar a gente vai se seguir o 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